Ficou alguma pergunta do tempo anterior? Nós vamos ver aqui na internet. Tem de onde é a pergunta? É uma pergunta da Carol. Pastor, tem como Deus colocar nós em uma igreja errada para uma missão, sabendo que somos mesmo assim de Deus? É, veja bem. Deus não nos coloca em nada errado. Em tudo que Deus nos coloca é certo. Deus não nos induz ao erro, né? Deus só nos induz ao que é certo, ao caminho da perfeição. Então, a pessoa que precisa saber se ela realmente ouviu Deus, se foi realmente Deus, ou se ela não escolheu uma igreja com a própria capacidade dela. Porque tem pessoas que escolhem igreja com a sua própria capacidade, né? Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo assim, Ah, eu estou sem igreja. Eu estou visitando igreja aí para ver em qual que eu me adapto. Isso aí, ou seja, eu estou procurando uma sepultura. Porque eu não tenho condições de achar com os olhos naturais uma igreja espiritual. Deus é que tem que me conduzir. Senão, eu não vou achar e ponto final. Mas muita gente está entrando em grupos sociais com placas de igreja, né? E lugares que, ah, lá lê a Bíblia. Ah, lá ensina a Bíblia. Lá estuda a Bíblia. Tá, e lá é o quê? Dirigido pelo diabo? Porque o diabo também cita a escritura, não cita? Ora, o diabo também cita a escritura. Então, eu não posso procurar o espiritual com os olhos naturais. Eu tenho que admitir que eu preciso ser guiado. Então, eu estou numa igreja, tá? Que sinal eu tenho para que realmente aquele lugar que eu estou é de Deus e que Deus me quer ali? Eu só tenho uma maneira exclusiva de descobrir isso. É dobrando os meus joelhos e perguntando para Deus. Deus me mostra com clareza se aonde eu estou é realmente do Senhor, se eu devo ir para outro lugar. Qual o teu propósito? Qual o teu objetivo para que eu não me perca? Agora, as pessoas estão adentrando em grupos sociais, grupos rotulados de igreja e estão, enfim, destruindo as suas vidas. Eu encontrei um jovem, há uns oito anos atrás, encontrei um jovem e ele me dizia o seguinte, não, eu gosto muito da nova vida. O modelo de igreja que eu gosto é a nova vida. Olha só. Então, ele não está nunca disposto a que haja um mover do Espírito Santo sobre a vida dele, porque ele já determinou os moldes do qual ele gosta e aquilo que para ele e a igreja no qual ele quer se infiltrar. Ele já determinou. Eu gosto muito do modelo de igreja da nova vida. A nova vida para mim é um cemitério, é um túmulo. É uma destruição de vidas. Mas, para ele, era o modelo que ele gostava. Quanta gente já chegou aqui e perguntou, vem cá, aqui é o que é a Assembleia? Não, longe de nós tal coisa. O camarada vai embora, porque ele quer ir para uma igreja à Assembleia. Quantas pessoas ligam para cá, e-mails e telefonemas, a igreja é pentecostal? Então, ele está procurando um modelo de igreja que, para ele, traduza a palavra pentecostal. Então, ele vai achar a igreja? Não, ele vai achar um grupo que se comporta dentro daquilo que ele espera. Ele não está procurando uma igreja. Porque, normalmente, igreja, a gente recebe palavras contrárias, a gente recebe esticotada, recebemos espetadas. Isso é igreja, um chamado ao conserto constantemente. Para quê? Para não nos perdermos. O tempo todo isso. A palavra consola, repreende, exorta e edifica. Agora, tem gente que quer participar do grupo em que as palavras sejam sempre satisfatórias, em que as palavras sejam sempre agradáveis. Então, como é a pergunta? Deus pode nos guiar para uma igreja errada? Veja bem, nunca, jamais. Agora, como é que eu sei que aquele lugar que eu estou é errado? Só se eu tiver dobrado os meus joelhos e perguntado a Deus. Só se eu tiver examinado as escrituras o suficiente para poder comparar o prumo do que se pratica naquele lugar com o que Deus manda praticar na sua palavra. Se eu não tenho esse referencial da oração e do estudo da palavra, jamais eu poderei chegar à conclusão se estou numa igreja certa ou errada. E é o que muitas pessoas fazem. Elas mesmas querem definir o que é certo e o que é errado. Será que seria certo para Jeremias pregar as coisas que ele vai pregar depois? Vamos ver aqui no capítulo 2. Olha o que Jeremias passa. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e crama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O Senhor, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Israel, e todas as famílias da casa de Israel. Ó casa de Jacó, todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem. Indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito. Que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Então, veja, o que Jeremias está recebendo. O que ele vai transmitir para o povo? Quando vocês estavam no deserto, sem recursos, vocês seguiam a Deus. Mas agora, vocês largaram Deus. Então, imagina você chegar para alguém que se diz cristão, ou, como lá, descendência de Abraão, santão, guardião dos pergaminhos, tendo a glória da lei que nenhum povo tinha, as grandes manifestações e um passado de glória tremendo, de libertação do Egito, de anjo matando milhares, anjo guerreando pelo povo, visões e revelações nunca antes vistas no meio de nenhum outro povo. Aí você chega para esse povo e diz assim, vocês abandonaram Deus. Como que esse povo vai receber? Então, você vê que os atos dos profetas, também são semelhantes aos dos apóstolos, sendo que os apóstolos no meio dos ímpios e os profetas no meio dos santos. Mas, o chamado é um só. Qual é o chamado? Ao arrependimento. Mas nós estamos falando de povo de Deus, a cidade separada por Deus, Jerusalém. Mas qual é o chamado? Ao arrependimento. Se Deus está chamando ao arrependimento, ora, nós sabemos que se não houver arrependimento, não tem perdão. E sem perdão, não tem salvação. Então, nós estamos vendo pessoas que estão em título de filho de Deus, pessoas que são chamadas povo de Deus, mas que estão no mesmo caminho do inferno como qualquer outro ímpio. Esta é a missão que nós vamos ver ao longo de muitos estudos, a missão que nós chamamos de atos dos profetas, a semelhança dos atos dos apóstolos. Aqui, então, Deus chama a cidade de rebelde. Vocês me seguiam, mas vocês me abandonaram. As famílias, a casa de Jacó, as famílias de Israel, tudo. Que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim? Ou seja, Deus está falando que o seu povo se afastou dele. Essa é uma ideia que muita gente não concebe. Às vezes, nós estamos caminhando e se nós não tomarmos cuidado, eu já falei aqui uma vez, um jovem me escreveu um e-mail e falava assim no e-mail, ele tinha assumido lá uma igreja, foi consagrado pelos homens, não foi consagrado por Deus. Uma pessoa que a gente tinha um belo conhecimento, uma bela amizade, e ele começou a contar, não, eu assumi a igreja em tal lugar, e nós estamos com muitos trabalhos. Estamos fazendo um trabalho social aqui, estamos fazendo um trabalho de evangelização ali, tudo fora do plano e projeto de Deus, só obra carnal, só visão natural, só obra sentimental. Não tinha nada de espiritual, mas ele foi falando de tudo que ele estava fazendo com a esposa dele, e começou a falar que até o tempo estava se tornando muito curto, com tantas coisas a serem realizadas, eu apenas disse assim para ele, tome cuidado para que as atividades da igreja não te afastem da presença de Deus. Porque ele começa a se envolver com isso aqui, com aquilo ali, com aquilo ali, e começa a fazer tantas boas obras, e ele começa a achar que Deus está em tudo aquilo. E de repente ele já não tem mais uma hora para ler a Bíblia, ele já não tem mais um tempo para fazer uma oração, ele já não tem mais espaço para nada. Ele perde todo o tempo dele com aquilo que ele julga ser o espiritual, quando na verdade o espiritual está se perdendo. As muitas atividades da igreja vão sepultar e destruir a vida espiritual dele. O resultado já aconteceu. O resultado já aconteceu. Então existe este lado de que as pessoas às vezes acreditam estar fazendo algo para Deus. Mas aí Deus levanta um Jeremias e diz assim, arrependei-vos. O que é isso? Arrepender de quê? Eu sou pastor, cara. Eu não estou em adultério, eu não estou em prostituição, eu não estou em nada disso. Não, mas examina bem se o que você tem feito está no prumo do Evangelho. Não, eu tenho obras sociais, eu tenho centro de recuperação, eu tenho isso, eu tenho tudo isso para resgatar almas. Sim, mas vamos dobrar os joelhos e vamos saber se esse tipo de trabalho que você está fazendo está no prumo de Deus. Se Deus levanta Jeremias para dizer, arrependei-vos, voltai ao primeiro amor, então não está no prumo de Deus. Mas a pessoa vai aceitar. Tem pessoas por aí com trabalhos de muitos anos, muito bem estabelecidas, estabelecidas de várias maneiras, financeiramente, estabelecidas com várias ajudas, estabelecidas com várias pessoas sendo libertas de um monte de coisa, e ele olha aquela ombra natural e social e ele julga que aquilo é Deus. Ele está vendo resultados. Só que os resultados que ele está vendo não são os resultados que Deus queria ver. Mas como? Eu estou vendo uma pessoa liberta. Ora, Deus não queria ver uma pessoa liberta. Eu estou vendo uma pessoa que saiu das drogas. Ora, Deus não queria ver uma pessoa que saiu das drogas. Então Deus está no meu trabalho. Não está, não. Isso é o difícil de compreender. Isso é difícil de compreender. Mas eu te garanto que é uma realidade. Eu posso estar fazendo as mais belas obras e diante de Deus elas serem todas abomináveis. Por quê? Porque Deus queria que eu estivesse fazendo outra coisa. Simplesmente por isso. Então Deus está usando Jeremias para dizer assim, arrependei-vos. Mas não é isso que eles estão pensando. Ele vai ficar, Jeremias vai ficar contra, nós lemos, né? Contra os moradores, contra os reis, contra os sacerdotes, contra os príncipes, contra todo o povo da terra. Mas esta é a missão de todos os profetas que Deus levanta para falar a Israel. Uma missão difícil. Com Ezequiel nós vamos ver que Deus chega ao ponto de dizer assim, Ezequiel, esse povo a quem tu vai pregar é um povo que fala a mesma língua que você. Mas eles não vão te ouvir. Se eu te enviasse a um povo de língua diferente, eles te ouviriam. Olha que absurdo. Aí Deus diz assim, Jeremias, esse povo aí, a casa de Israel, eles tem a fronte como pedra, como pederneira. Mas não temas diante deles, porque eu vou fazer a tua face como diamante. Mas não está falando para o ímpio, não está falando para uma nação ou um povo, um povoado, fora dos conceitos de Deus. Está falando para a gente, filhos de Deus, os santos, mas filhos e santos que não herdarão o reino de Deus. Tem gente, não, eu sou israelita, sou filho de Abraão, vou para o céu, só se o céu fosse para baixo. E muita gente assim, não, eu sou da igreja, eu sou batizado, eu não cometo nenhum delito, eu não cometo nenhum pecado, eu não minto, eu não roubo, eu não furto. Não rouba, não mente, não furta, não adultera, não pratica homossexualismo, e está fora do propósito de Deus. Tem gente que não entende isso, irmão. Por isso nós somos a restauração, para trazer isso, para trazer isso à luz. Que o homem da parábola do Rick e do Lázaro, Jesus diz que ele vivia regaladamente, mas não acusa ele de adultério, de prostituição, não diz que ele mentia, não diz que ele defraudava, que ele roubava os seus empregados, não aponta nenhum delito, diz apenas que ele vivia a sua vida, em festa, em alegria, por quê? Porque ele era rico. Mas ele não estava no propósito de Deus. Então, não adianta eu olhar para as minhas obras, e achar que elas são boas, e que eu vou me auto-justificar com as minhas obras. Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se grorie. Então, a minha salvação, não vem das minhas obras, vem da minha obediência. Se eu estou fazendo obras que eu acho boas, eu tenho que me arrepender urgente, enquanto há tempo. As obras boas não são as que eu acho serem boas. Paulo diz que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus implantada na vida de Jeremias, que nós estamos vendo que era boa, perfeita e agradável, não foi tão boa, nem tão perfeita, nem muito menos agradável, para Jeremias, que teve medo. teve que passar por calabouço, foi espancado, Jeremias foi espancado, teve gente que espancou Jeremias, bateu em Jeremias, Jeremias foi chicoteado, ficou numa grade lá, numa jaula, foi jogado no fundo de um poço. Jeremias passou por horrores, tanto que é chamado de o profeta da coragem. Porque depois de passar por uma série de coisas, quando alguém chamava ele, ah, tem alguma palavra de Deus? Ele largava o verbo, não engolia nada, e voltava para o mesmo calabouço, voltava para a mesma cela, era espancado de novo. Então, Jeremias está pregando para quem? Para o povo de Deus. Está chamando a quê? Ao arrependimento. Observa o capítulo 3, no verso 14, diz, Eu vou levar vocês a Sião, né? Sião aí representa a morada celestial, muito mais do que uma morada terrena. Eu vou dar a vocês livramento. Sião representa livramento, representa paz, representa prosperidade. Sião representa tudo isso de bom, que nós costumamos dizer. Mas Deus está dizendo como? Convertei-vos, ó, filhos rebeldes, diz o Senhor. Então, filhos, mas são filhos, rebeldes. E Deus está dizendo, mas, convertei-vos, olha os atos dos profetas, que muita gente hoje não entende. Uma vez um homem, várias pessoas me disseram a mesma coisa, né? Mas o que você prega, você prega muito duro, você assusta as pessoas com o que você prega. Olha a palavra, você assusta as pessoas. Na tua igreja tem alguém? Já vem ver. Tem gente que gosta de ouvir a verdade. Então, mas do jeito que você prega, as pessoas não vão receber a mensagem. Eu digo, não importa se as pessoas não vão receber a mensagem, importa se eu preguei. A missão é minha de pregar, o grito pertence a mim. Eu grito, quem acordar, acordou. depois que eu acabar de gritar para os quatro cantos da terra, eu cumpri a minha missão e eu vou embora. Quem acordar, acordou. Quem quiser continuar dormindo, continua. A minha missão é gritar e Deus tem me dado graça, voz para gritar. Então, eu estou gritando. Quando eu terminar a minha missão, eu sigo o meu caminho. Quem ficar, ficou. Quem acordar, acordou. Quem quiser dormir, durma. Não é problema meu. O meu problema é se eu estou gritando. quem vai acordar. Isso não é problema meu. Eu vou gritar e vou seguir meu caminho. Quem acordar, acordou. Eu não quero nem tomar conhecimento disso. Então, aqui, convertei-vos, ó filhos rebeldes. Deus está chamando. Ora, mas a conversão não é um chamado ao ímpio? A conversão é um chamado ao ímpio. Jeremias aqui está dizendo arrependei-vos. chamar ao arrependimento não é o ímpio. Pois bem, agora Deus está mostrando que está chamando à conversão e ao arrependimento os seus próprios filhos. Aí as pessoas dizem assim, não, mas você prega, você ofende as igrejas. Ora, mas sempre que você chama alguém à conversão ou ao arrependimento, não ofende? A menos que a pessoa seja humilde e que caia na real. Não, eu tenho que realmente tomar uma postura, mudar a minha vida. Eu vou, pelo menos, fazer uma oração para saber o que Deus tem a falar comigo. Mas se a pessoa não tem essa atitude, se ela já se acha o certinho, o justinho, o orgulhoso, qual vai ser o resultado? Vai se sentir ofendido com a pregação. Mas se eu tenho humildade, eu ouço uma palavra, eu estou no banco, o camarada solta o verbo, seus covardes, seus pilantas, seus safados, a minha postura é uma só. Deus, eu estou incluído nisso aí, Deus? Eu estou precisando tomar jeito e vergonha na cara, essa é a minha atitude de humildade. Não adianta dizer, eu não sou isso aí, ué, eu não sou isso aí, porque que Deus me levou naquele dia, naquele banco para ouvir isso? E se eu tiver incluído em alguma coisa disso aí? Se eu não precisasse ouvir aquilo de alguma maneira, se aquilo não fosse trazer alguma edificação para mim, para que que Deus me trouxe ali para ouvir isso? Então, eu preciso tomar cuidado, eu sempre digo, eu preciso tomar mais cuidado quando eu ouço aquilo que me desagrada do que quando eu ouço aquilo que me agrada. Se me agradou, poxa, porque eu estou enquadrado, Deus me edificou, caramba, beleza, é isso aí mesmo, eu estou sentindo a testificação. Agora, quando eu ouço aquilo que me desagrada, que eu tremo, opa, talvez essa seja a mensagem principal. Jeremias, convertei-vos, arrependei-vos, são atos dos profetas, pregando para o próprio povo de Deus, ou seja, Deus levanta pessoas para pregar para o seu próprio povo. Em que situação? Quando se precisa de uma correção. Você vê que quando a nação de Israel está toda tranquila, está tudo bem, não entra nenhum profeta no cenário. E lá, lá vem um profeta pela rua, parabéns povo de Israel, vocês estão bem como o povo como Deus quer, vocês estão na bênção, olha, os céus vão se abrir sobre vocês, nós vemos essa pregação? Não, se está tudo bem, então está seguindo a palavra, está tudo bem. Agora, saiu, lá vem o profeta, convertei-vos, arrependei-vos, raça de víboras. se Deus está dando aquela mensagem, está fazendo ela chegar até os meus ouvidos, é porque eu preciso ouvir ela. Se não, Deus, sei lá, não ouvi, nunca tomei conhecimento, acabou. Não estou debaixo de nenhum julgamento, de nenhum juízo, eu não ouvi. agora, se chegou aos meus ouvidos, provavelmente, é porque eu tinha que ouvir. E se tinha que ouvir, tem um propósito de Deus nisso aí. Bom, temos alguma pergunta? Temos lá? Aqui no 1ª Reis, na oração de Salomão, após a construção do templo, ele faz menção de uma série de coisas que, no continuar da escritura, a gente vê se cumprindo lá na frente, que ele intercede a Deus, que, se por acaso, alguém pecar, os céus iriam se fechar, não choveria, e vários casos desses que vêm acontecer lá na frente. Eu queria saber se era profecia de Salomão, ou ele, na sabedoria dele, vendo a rebeldia do povo, ele previa essas coisas que ele intercedia. Na verdade, é uma palavra profética que não procede de Salomão, né? Aí diz que o próprio Deus falou com ele, quando ele orou, caiu fogo do céu, consumiu os holocaustos, e veio a palavra do Senhor e disse, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter, ó, o meu povo, se humilhar, o meu povo, orar, o meu povo, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, o pecado do meu povo. As pessoas acham que quem peca é o ímpio lá fora, eu sou o santão, eu tenho a capa da castidade, se eu fosse perfeito, sei lá, acho que Jesus me tirava da terra, não, está santo demais, tu está que nem Enoque, vem embora, vem, vem. Mas se eu estou aqui, talvez seja porque Deus, além de querer contar comigo, também precisa dar uns ajustes. Se eu ainda estou sobre a terra, é bem possível que eu ainda não esteja apto para herdar o reino de Deus? Pode ser. Não pode ser? Pode ser. Sei lá, Deus é Deus, quem vai entrar na mente do Senhor? Então, tudo tem seus planos, tudo tem seus propósitos. Então, Salomão ali recebe uma palavra de Deus, falando já sobre o povo. se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vou livrar das maldições, vou dar prosperidade, vou abençoar. Agora, não é justamente o que nós vemos lá para frente, o povo não está realmente caindo nos seus delitos, os profetas se levantam e eles não se humilham, eles não oram, eles não se convertem dos seus pecados, eles não buscam perdão. então a maldição vem. Deus falou, se se humilhar e orar e buscar a minha face, vai ser bênção, mas se o contrário, aí lá vem maldição, né? Pastor, tem uma continuação aqui da pergunta da ouvinte Carol, que ela diz assim, pois eu frequento uma igreja onde fazem campanhas, objetos ungidos e após conhecer este ministério, quero sair de lá, mas o pastor dessa igreja disse que eu tenho um chamado para ser obreira desta igreja. Como posso ser obreira depois que descobri que as igrejas que fazem idolatria não são de Deus? Isso seria um plano de Deus para mim? Mesmo dentro da igreja que ele não concorda, não estaria eu compactuando com esta Babilônia? Veja bem, aí ela recebeu um chamado para ser obreira. Ela vai ser obreira para fazer o quê? Distribuir objetos ungidos, ajudar nas campanhas, ajudar nas correntes, ou seja, se ela quer ajudar Satanás a fazer sua obra, ela pode procurar um terreiro de macumba, pode procurar a igreja católica, pode procurar lugares mais fáceis. O pastor me chamou para ser obreira do templo de Satanás? Não, quem quer servir Jesus Cristo não pode andar nesses lugares. Uma pergunta da Raquel da Espanha, ela diz, A Bíblia diz o seguinte, Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o meu Espírito, né, as coisas de Deus. Então, existe uma linguagem do Espírito Santo ao meu Espírito. Existe uma alegria quando eu estou indo para um lugar onde Deus quer tratar comigo alguma coisa. O Espírito Santo me capacita com essa alegria, com essa força, mesmo que eu saiba que eu vou chegar lá e vou encontrar uma guerra, mas em mim eu tenho paz, eu tenho segurança, eu tenho firmeza, eu tenho a convicção. Então, se essa alegria já foi embora, se essa paz já foi embora, se está vendo só a incredulidade, sabe-se lá que outras coisas mais se posso estar vendo. Então, tem que analisar, tem que dobrar os joelhos, o caminho é sempre esse, dobrar os joelhos e falar com Deus. Deus, é aqui o meu lugar ou não é? Muita gente não tem coragem de fazer esta oração, não estou dizendo que seja o caso da ouvinte da Espanha. Muita gente não tem coragem de fazer essa oração, por quê? Porque tem cargos, tem posições, às vezes recebem até dinheiro do ministério, tem uma certa estabilidade, eu conheci pessoas que recebiam 500 reais por mês dentro da igreja só para reger o coral, uma vez por domingo. Irmão, isso é pior do que a política me roubando milhões dos cofres públicos, isso é um absurdo, não tem qualificação, reger o coral uma vez por domingo e levar 500 reais, porque eu estou falando de coisa de 10 anos atrás, não estou falando de coisa da agora, agora o salário mínimo está em 500 reais, eu estou falando isso quando o salário mínimo era 130, isso é um absurdo, isso não tem nome um negócio desse, então, as pessoas às vezes porque tem as suas posições, tem as suas promessas, ó, vou te colocar nisso, você vai ser isso, vai ganhar tanto porque as igrejas desenvolvem esses degraus salariais, às vezes a pessoa não tem a coragem de fazer uma oração, quando ela perde a coragem de fazer uma oração, ela se sepulta ali, não, eu estou servindo a Deus, está vendo tudo errado, não tem paz dentro de si, não tem testificação do Espírito, não tem alegria espiritual, não tem nada de espiritual, ela não vê nada espiritual, mas ela tem privilégios, dos quais ela não quer abrir mão, e aí ela se sepulta, né? É uma pergunta de um ouvinte da Espanha, ele diz assim, pastor, e a respeito de igrejas que fazem aquele grupo de conselho, em que o pastor reúne um grupo de obreiros para tomarem decisões, sobre, por exemplo, um membro que cometeu um determinado pecado, e então se reúnem para determinar a penalização deste membro. Isso é absurdo. Desde o Antigo Testamento já é mostrado, né? Quando o sacerdócio está de pé, porque nós não podemos confundir as decisões da nação de Israel quando o sacerdócio estava caído. Tem um período da história de Israel que o sacerdócio está caído. Aí tem lá decisões de sinédrio, um monte de reuniãozinha, e não sei o quê, mas o sacerdócio em si, de pé, a decisão cabia ao sacerdote. Era Moisés que tratava, era Josué que tratava. Quando o sacerdócio está de pé, são eles que decidem como eles buscam em Deus, Deus revelava o que tinha que ser feito, Moisés chegou ao ponto de mandar apedrejar pessoas, porque buscou em Deus, Deus falou assim, apedreja, apedrejou, Josué buscou em Deus, e Deus mandou matar aquele homem, a can que escondeu o ouro, a capa, a prata, mandou matar o homem com toda a sua família, então nós temos que buscar em Deus, esse negócio de grupinho de igreja, pastor querendo se reunir para tomar decisão, aí depois tem lá, como eu já vi, tem uma urna, aí cada um, olha que decisão nós vamos tomar, quem é a favor disso, vote número tal, quem é a favor daquilo, vote número tal, então vamos colocar na urna, colocou na urna, vamos contar os votos, por tantos votos a favor, foi determinado que a decisão será essa, e a responsabilidade do sacerdote, fica onde? Ele quer tirar de cima de si a responsabilidade e jogar para os outros, olha irmão, o concílio decidiu, não, igreja não tem concílio, igreja tem sacerdote, então, igreja que tem essa postura de reunir concílio, etc, etc, não tem a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não age por reunião, ele age por revelação, a decisão é essa e acabou a história, tem mais pergunta? É uma pergunta do Rudney, do Ceará, ele diz assim, pastor, estive em uma assembleia de Deus e uma mulher falou na frente da igreja que tinha cometido pecado e que estava arrependida, daí o pastor da igreja disse que a mulher ia ter uma punição e que seria ficar sem ceiar, minha pergunta é a seguinte, o pastor da assembleia de Deus agiu de forma errada impedindo a mulher de ceiar? Pois a mulher tinha se arrependido e o certo é que ela participe do corpo de Cristo, já que o pastor da assembleia de Deus pensa assim da Santa Ceia. Não, eu recomendo para esse irmão lá do Ceará, o Rudney, na verdade ele tem até o nosso seminário que eu já mandei para ele, que ele urgentemente procura o nosso estudo intitulado Jesus Cristo celebrou a Páscoa e não a ceia. A ceia não tem nada a ver com o corpo de Cristo, não tem nada a ver com comunhão, a ceia não existe para a igreja, não existe essa doutrina, ela é falsa e mentirosa, quando examinamos a escritura não vemos Jesus celebrando nenhuma ceia, vemos Jesus Cristo celebrando a Páscoa como um bom judeu e a escritura diz que a Páscoa seria perpétua, não existe nenhuma ceia, o que existe é Páscoa. Então, como um abismo chama outro abismo, o pastor lá, uma pessoa que foi pega em adultério, que confessa um adultério, ele, ah, então você não vai poder comer pão nem beber vinho, é isso só? caramba, será que diante de Deus é só isso mesmo? Ah, mas se arrependeu, se arrependeu como? Com palavras? Não, vamos ver a vida daqui para frente, vamos ver a história, eu não quero saber de quem se arrependeu com palavras, eu quero saber de quem se arrependeu com atitudes, com mudança de vida, para a igreja de Jesus Cristo o arrependimento não vem por uma declaração, vem por um exemplo de vida, né, essa é a realidade, então, esse negócio de ceia, isso aí é baboseira que as igrejas criaram, isso aí não existe na Bíblia.